Já estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio e para concorrer às vagas oferecidas pela UFLA, o candidato deve se inscrever no Enem até o dia 10 de junho. Para tirar dúvidas sobre o assunto, eu converso agora com o pró-reitor de graduação da UFLA, professor João Crisóstomo de Resende e Júnior. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Boa noite, Lisa. Eu que agradeço. Professor, quais são as principais dúvidas com relação ao processo? Bom, o processo do Enem, ele tem sido usado pela UFLA já há quatro semestres, desde quando ela aderiu ao SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado do MEC, e também com relação ao processo de avaliação seriado, ele constitui a terceira etapa. Então, na verdade, todas as vagas disponibilizadas para a UFLA, para ingresso nos cursos de graduação, para que o estudante possa concorrer a essas vagas, ele tem necessidade de fazer o Enem. Tanto aqueles que estão tentando ingresso pelo PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada, e aqueles que desejam entrar pelo SISU. Eles devem também se inscrever no Enem e realizar a prova em outubro. Professor, qual que é a novidade deste ano? Bom, a novidade deste ano é que as vagas disponibilizadas para transferência de outras instituições para a UFLA, que a gente denomina muitas vezes transferência externa, então elas vão ser também preenchidas com base na nota do Enem. Então, o estudante que está estudando em outra instituição e que, porventura, pretenda tentar uma vaga na UFLA quando for lançado o edital para transferência externa, ele também deve se inscrever no Enem. E, professor, com relação aos cursos que serão implantados até 2012, os candidatos também devem fazer o Enem deste ano? Essa é uma ótima pergunta. Nós temos a perspectiva de implantar, em 2012, o curso de Direito, que ele está aí no processo de avaliação para implantação, então, provavelmente, no início de 2012 a gente começa com ele. Quem desejar uma vaga, tentar uma vaga no curso de Direito, ele precisa se inscrever no Enem e fazer a prova em outubro. E devemos montar mais algum outro curso, talvez uma engenharia, muito provavelmente engenharia mecânica. Então, esses cursos novos também terão o Enem como a forma de ingresso. Professor, outras informações, então, no site da Universidade e também na Pró-Reitoria de Graduação, não é isso? Sim. Aí pode contactar a Pró-Reitoria pelo telefone 3829-1113 ou 3829-1114. E aí